Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o final que eu tenho o amor maria Eu vou pitar minhas unhas, fazer o cabelo pitar os unhos dos pés Gente, vocês gostaram do meu amor? Que eu gosto desse vestidinho, esse sapatinho Deixa eu mostrar o sapatinho Olha o sapatinho A minha avó que me deu, né mãe? Isso Eu vou usar esse sapatinho muito fofo Que é peludinho E essa máscara muito bonita Que eu vou usar Não esqueça de deixar o seu like Diz que ele veio ativar o sininho Então, bora lá Gente, já chegamos no salão Mais de mapeoria Vou mostrar aqui Boa tarde, Isabel Agora você tem um horário com a gente Vamos lá que eu vou te encaminhar até lá embaixo Para o seu horário Vamos lá Pode descer, tá? A vontade A daqui o Matheus já vai vir para eu já vender E as meninas também, tá bom? Oi amor Como você está? De novo aqui conosco, não é? Pode vir para a gente lavar seu cabelo, madame Agora está aqui arrasando, lavando os cabelos É coisa uma bela de uma escola Não é, mulher? Estamos aqui em Chagual No cabelo da princesa Ela vai fazer uma bela de uma escola Daqui um pouco mais A gente volta para mostrar todo o resultado Que o Beitei deu uma hidratada no cabelo dela Para amenizar o frio E as pontinhas ressecadas E quando vocês precisarem Vê nos procurar Aqui no Combo Maria Nós estamos tomando em pé de escola O modelo tem dia de desesperta Bem chica Para fazer os cabelos Para fazer as unhas Vai sair maravilhosa Tá gostando Isabel? Tá? Arrasou, mulher E eu vou fazer o pezinho dessa princesa E eu vou fazer o pezinho dessa princesa E eu passei o pezinho Para limpar Gente, dá Qual você a cor do seu pezinho? Pode Vai passar uma rosa maravilhosa, amiga? Sim Vai arrasar E na mão, Naira? O que você vai fazer? A gente vai intercalar as cores, tá? Um arroz Um beijinho de cada cor Está super na moda Na moda agora Aproveitar que ela está com o cidbolinho Tá vendo? De coloridinho Tem que ir É, acho que o cidbolinho Vai arrasar Aqui, Isabel, sua água Tá volando a paradinha Para tomar uma hora O que é essa hoje em dia Desculpa Arrasou, mulher Ficando quase um arco-íris A mão dela Maravilhosa Dá um zoom, amiga Tra querida Maravilhosa . Vamos lá. Vamos virar ela para o espelho para ver o que ela vai achar desse resultado de hoje, não é? Dá uma olhadinha lá, Isabel, e me diga se você gostou, o que você achou? Nossa, maravilhoso! Ficou maravilhoso, mulher! Olha só que luxo esse cabelo, bem efeito natural, acordei assim, não é? E a unha, cadê? Maravilhosa! Só o arco-íris, a unha é bela. Feito bem rosinha, bem singelo, bem mocinha, não é, amiga? E você, gostou dos resultados? Sim! Arrasou, então! Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, não se inscreve no canal, ative o sininho, beijo! Tchau! Ficou maravilhosa, olha o redorla! E a unha, então! Maravilhosa! Tchau, Isabel, a gente te aguarda mais vezes, viu? Como sempre! Tchau, Isabel, a gente te aguarda mais vezes, e aí, 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 a gente te aguarda mais vezes, e aí Legenda Adriana Zanotto